No esconderijo do Onipotente Sempre do mal preservado estarás E sobrevindo a prova ardente Com sua sombra coberto serás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Florescerás como toda palmeira E como cedro assim crescerás Nada embargar pode a tua carreira E desta graça jamais cairás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Não temerás a braveza dos mares E nem da noite espanto terás Se do escudo da fé te armares Teu inimigo por terra verás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Não temerás o inimigo O Criador te esconderá O Criador te esconderá